A vida é uma luta, para alguns ela começa cedo. Se você pode, dou um leite materno, vida em cada gota recebida. Se você pode, dou um leite materno, vida em cada gota recebida. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, que é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e fique comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia neste horário. Quinta-feira, dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi aqui em Três Lagoas. Os católicos já estão na Avenida Antônio Trajano dos Santos fazendo a confecção dos tapetes desde cedo. Porque logo mais teremos aí uma missa solene e também teremos a procissão. Você pode acompanhar o TVC Agora, ao vivo também, pelas plataformas digitais. facebook.com.br cultura.tvc facebook.com.br jpnewsms Por lá, você curte, comenta e compartilha à vontade. Então, bora! Vai, começa comentando aí, mandando abraço, mandando um beijo. Fala de onde é que você está me acompanhando, de onde é que você está assistindo. Já manda o seu recado, porque daqui a pouco vou colocar aqui no meu, na minha play-out para ver quem é que está comentando conosco, participando do TVC Agora, deste feriadão aí de quinta-feira de Corpus Christi. Pelo WhatsApp, preste muita atenção. Isso, diretor, esse WhatsApp aqui, ó, bonitão. É, bonito, não é? Eu gosto desse jogo de cores, dessa paleta de cores. Por quê? Aqui, Chuchu, está dando prêmios. É! A partir de segunda-feira, nós teremos sorteios de ingressos para o cinema. Teremos ingressos para o Aqualinda. Ah, mas está frio para ir para o Aqualinda. Realmente. Mas segura a emoção, guarda o ingresso, porque o calor volta na semana que vem. O importante é que você esteja participando e, ó, vai dar prêmios. Então, mande a palavra TVC Agora Tudo. TVC Agora Tudo. Para este número que está aqui, ó. Esse aqui. 3509-7500. E participe conosco dos prêmios. Tem sorteio de ingresso de cinema, tem ingresso do Aqualinda. Ó, vai ter passagem e hospedagem para Campos do Jordão. Você e o mozão curtir o dia dos namorados. Ainda vai levar de quebra um par de alianças. Ah, coisa boa! Está sentindo falta? Né? Eu não. Brincadeira. Lógico que eu estou sentindo falta. Cadê você? Ela hoje está de folga, Dona Mari Verdã. Amanhã está de volta, tá? Todo mundo merece um dia de folga. Dá um dia de descansar. Tem gente que aproveita a folga para organizar a casa. Tem gente que aproveita o feriado para pôr a roupa em dia. E aí? Já aproveitou para o solzão que está lá fora? É, meu amigo. O frio não foi embora. O tempo está estável. Quem tem que lavar a roupa, cobertor, aproveita o sol. Porque para secar a roupa aí, porque tem mais frio vindo por aí. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, da previsão do tempo. Vamos acionar a nossa equipe? É, porque a nossa equipe de reportagem, a central de jornalismo, não para. Confira. Bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Centro Pop de Três Lagoas intensifica atendimentos à população de rua neste período de frio intenso. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a convocação de mesários, porque junho já está aí. E agora, neste mês, inicia todo esse processo para convocar os mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano. Daqui a pouquinho eu falo sobre o assunto. E hoje vamos falar de polícia militar que recuperou o veículo furtado e também a primeira delegacia de polícia civil que identificou duas pessoas responsáveis por furto e receptação e recuperou o televisor furtado também lá no Jardim Alvorada. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, você que acompanha o TVC Agora. Fieis comemoram o dia de Copos Cristi com missas e confecção do tapete em Três Lagoas. Já já eu trago uma reportagem completa. TVC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Bifé Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou! Doce de abóbora, só R$ 6,99. Marshmallow pipoca, apenas R$ 6,99. Amendoim salgado japonês, 500 gramas, Dori, por R$ 12,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, lojas de a gigante do seu lar! A gigante do seu lar! Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TVC agora. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta quinta-feira de mais uma madrugada gelada. Os termômetros marcaram aí a mínima, né, registrou a mínima nesta quinta-feira, 10 graus. Isso mesmo. Frio, fora de época, até porque estamos no outono. E a previsão do tempo indica que permanecerá firme nesta quinta-feira. Céu aberto, sol, tempo estável, não há previsão de chuva e uma elevação gradativa das temperaturas. Mas, sabemos que no fim da tarde os termômetros não caem, despencam. Vamos abrir aqui então a janela do TVC agora para mostrar as imagens pela manhã. Belíssimas imagens deste verde de Três Lagos ao fundo, céu azul, limpo, sem nenhuma nuvem, hoje pela manhã. E deve permanecer assim até amanhã. Sexta-feira vai continuar assim também, tá? Céu, olha só que imagem linda do outono, da nossa lagoa. As capivaras ali curtindo um solzinho, depois uma madrugada gelada aqui em nossa querida Três Lagoas. E as temperaturas, como eu falei, devem ter uma alta elevação. Então, hoje a máxima não passa, inclusive dos 24 graus e o tempo seco estável prevalece em grande parte do Mato Grosso do Sul e a amplitude térmica fica mais acentuada. Daqui a pouco eu já explico. Vamos então saber como é que fica... Ai, o céu, coisa bonita, hein? Esse céu hoje é assim, azul, limpo. Sabe o que acontece agora? Por conta não ter nenhuma nuvem, à tarde a temperatura, o frio vem com maior densidade e, meu amigo, faz frio. Vamos saber como fica o tempo. Amanhã, sexta-feira, o sol brilhando, não se assuste, não é calor, é apenas o céu limpo. Porque olha a mínima, 11 graus. A amplitude que eu disse é isso aqui. A mínima 11, a máxima 25 graus. Brasilândia, o mesmo cenário. Sol aberto, céu, sol forte, só que a mínima de 10, máxima também de 25. Em água clara, o mesmo cenário, com a máxima de 24 graus. Virando a página, vamos até a parecida do tabuado. Todo o Mato Grosso do Sul, a partir de hoje, tem o céu limpo, sem nuvem, sem previsão de chuva. Sol brilhando, mínima de 12, máxima de 26. Para Naíba, o que muda é a mínima. Vai registrar 11, a máxima de 26. E inocência, o mesmo cenário de céu limpo, sol, máxima de 26 graus. Vamos ao vivo, né? Agora para o centro de Três Lagoas, onde está o repórter Sidney Cardoso. É ele que vai trazer para nós aí os destaques desta manhã de feriado. Está comigo aí de plantão. Bom dia, Sidney. Movimentação do Corpus Christi, meu irmão. Está contigo. Olá, Israel. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Estamos aqui ao vivo na Praça Central de Três Lagoas, onde a gente está acompanhando a movimentação do Corpus Christi. Uma data muito importante para os cristãos, principalmente para os católicos. E a programação começou aqui por volta de 6 horas da manhã, com missas nas paróquias aqui de Três Lagoas. E também iniciou-se a tradicional confecção do tapete, que contou aí com cerca de mil voluntários fiéis que participaram da confecção, envolvendo aí entre as cinco paróquias que tem em Três Lagoas. Cada uma ficou com um quarteirão aqui. A gente está aqui próximo, vamos pedir aqui para o Ricardo mostrar para a gente, nosso cinegrafista. Estamos aqui em frente à Igreja Santo Antônio, onde já finalizou grande parte aqui do tapete confeccionado pelos voluntários e os fiéis aí. E a gente também vai ter um papo com o Dom Bispo, que falou um pouco da programação que vai se estender ao longo da manhã, ao longo da tarde também, até a procissão, que vai sair lá da Igreja Matriz e vai percorrer aqui a rua Antônio Trajano até a Praça Central de Três Lagoas. Vamos ouvir um pouco aí um trecho do que o Bispo falou. Como todos os anos, então, a gente busca focar um tema. E esse tema, esse ano, então, é o da amizade social. Cristo, que diz, o verdadeiro amigo, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo que deu a vida por nós, deu o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós, é a fonte de toda a amizade. Então, essa amizade social que precisamos resgatar. Hoje temos uma sociedade polarizada, a gente vê muita violência, às vezes vemos palavras ásperas pelas redes sociais, o que vai causando, então, feridas sociais. E nós precisamos, então, com o amor, a partir de Jesus Cristo, esse que dá a vida, esse que morre para que surja a vida, precisamos ter ele, então, como base. E não importa se tem alguém que nos provoca, ou alguém que não pense como nós, ou que faz alguma coisa diferente, é importante que o amor, fonte de toda a vida, esteja em primeiro lugar. Pois então, Israel, aí está aí a fala do Dom Bispo, que falou da importância, principalmente, desse ato simbólico, que é a construção desse tapete, que simboliza amor e carinho dos fiéis por Jesus Cristo. E a procissão vai iniciar a partir da parte da tarde agora, e vai prosseguir aqui na rua Antônio Trajano, até a igreja Santo Antônio. E aí, fica já a dica aí para os fiéis que vão vir prestigiar, que já traguem o seu casaco aí, porque o tempo deve mudar, que a gente está nessa frente fria aí. Israel? Tá certo, Sidney, muito obrigado. Daqui a pouco você volta para mostrar a movimentação do comércio. Enquanto você falava, a gente via a movimentação aí no centro de Três Lagoas, para saber, né, o que está aberto, o que está fechado, enfim. Só fazer um adendo, a partir das 16 horas, começa aí a procissão, sai ali da matriz Sagrado Coração de Jesus, e percorre a Avenida Antônio Trajano, até aí em frente à igreja de Santo Antônio, ali na praça, onde haverá outra missa solene. Tá bom? Como o próprio Sidney disse, você que pretende ir até ao centro, prestigiar, participar aí dessa celebração, é bom levar o agasalho, porque no final da tarde a temperatura começa a despencar. Agora tem um recado para você, meu amigo. É, preste bem atenção. Na Sete Farmas, sua saúde e comodidade são prioridades, como a entrega mais rápida da cidade, ó, no estalar de Deus, garantindo que você receba seus medicamentos no conforto da sua casa, sem demoras. Além disso, na Sete Farmas, o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem que cada cliente merece uma atenção única. E contando com três lojas completas, em locais estratégicos na cidade, a Sete Farmas está sempre próxima de você, para melhor te atender. Eu mesmo sou cliente de Sete Farmas, sempre que eu preciso aí do leite do João, já ligo lá para o meu amigo Pedrinho, e já manda aqui rapidinho, já entrega lá em casa. Tá bom? Então, precisou? Medicamento, suplemento, perfume, tudo que você encontra na Sete Farmas, você pode ainda, tem 45 dias para pagar. Basta entrar em contato com eles, já aproveita e pede o cartão Sete Farmas. Sete Farmas é sinônimo de qualidade e de economia. Olha, hoje é quinta-feira, feriado, né? A Receita Federal está fechada e amanhã, dia 31 de maio, é o último dia para entregar aí o imposto de renda à pessoa física. Não acredita que tem gente que deixou para a última hora? Mas gosta de viver no perigo, hein? Sabe por quê? Porque a pessoa que não entregar amanhã, corre o risco de pagar a multa, e aí, meu amigo, cai na malha fina do leão. Entenda na reportagem. O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024 termina no próximo dia 31 de maio, em pleno feriadão de Corpus Christi. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul faz o alerta para os riscos daqueles que vão deixar para enviar a declaração no último dia, como explica Zumilson Custódio da Silva. Estamos aí há praticamente menos de cinco dias para o fim do prazo da apresentação da Declaração do Imposto de Renda 2024. E nós queremos alertar os contribuintes que ainda não enviaram sua declaração, que não deixem para o último dia. No último dia, podem acontecer problemas de ordem pessoal, a pessoa pode ter algum previsto, não conseguir apresentar essa declaração, pode haver problema de congestionamento de rede, problema para recepcionar essas declarações. Então, aproveite esses últimos dias, transmita a sua declaração. E sempre lembrando que a Receita Federal trabalha e recepciona declarações 21 horas por dia, né? Então, apenas no período entre meia-noite e três horas da manhã, que o sistema fica fechado para atualização, para eventuais problemas, correção de eventuais problemas. Então, aproveite os últimos dias, não deixe para a última hora, para não ter problema. As entregas pela internet poderão ser feitas normalmente, mesmo durante o feriadão. Mas as unidades da Receita não estarão abertas. Caso haja necessidade de comparecer presencialmente, é melhor fazê-lo antes do feriado, já que as unidades só reabrirão no dia 3 de junho. Este contador orienta que as pessoas busquem fazer as declarações pré-preenchidas. A orientação é que as pessoas, através do acesso gov.br, ou do certificado digital, que façam a busca pela declaração pré-preenchida, que já vem com as informações, as principais informações, entregues até 2023, e as movimentações que ocorreram em 2024. E aí faz a checagem das informações que constam lá. Ele vai precisar apenas complementar algumas informações, então isso facilita bastante. De acordo com o último boletim emitido pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul, já foram entregues mais de 495 mil declarações. A estimativa é que sejam apresentados 623 mil documentos até a próxima sexta-feira, 31 de maio, quando termina o prazo para entrega. De acordo com o último boletim da Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, já foram entregues 31.200 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Mas, como sempre, e como todo bom brasileiro, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Pois é. O Imposto de Renda, tradicionalmente, ele começava no início de março e terminava no final de abril. Porém, durante a pandemia, o governo concedeu um prazo maior e esse prazo foi estendido até final de maio e foi mantido. O brasileiro sempre costuma deixar para a última hora. É como se, vamos supor, se o prazo fosse em abril, a gente teria já cumprido o prazo de entrega, mas como o prazo foi prorrogado para maio, então as obrigações acabam ficando para o último dia. O brasileiro tem esse perfil de sempre deixar para a última hora. Vale lembrar que os contribuintes que não entregarem a declaração do Imposto de Renda estão sujeitos à multa e com aplicações na malha fina da Receita Federal, como pontua o contador. A multa está prevista, é uma multa mínima de R$ 169,00, porém essa multa pode ser maior de acordo com o valor do imposto de cada contribuinte. Então, a multa mínima é R$ 169,00, só que ela vai subindo de acordo com o valor do imposto devido. Até as 16 horas de ontem, quarta-feira, foram transmitidas 532 mil declarações aqui no Mato Grosso do Sul. A estimativa é receber 623 mil. Ontem também foram entregues 24.572 declarações. No horário de pico, que é entre 9 e 11 horas, o sistema da Receita registrou mais de 4 mil declarações encaminhadas por hora, uma média de 70 por minuto. O prazo vai até as 22 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 31 de maio, horário de Mato Grosso do Sul. 22 horas e 59 minutos. Por isso, é preciso ter cuidado para não se confundir com o horário de Brasília, que é o horário oficial da entrega, tá certo? A declaração. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74. Aí você tá falando, ah, é barato. Só que acresce 20% do valor do imposto. Ah, meu amigo, então, ó, cuidado. Então, aproveita o dia de hoje, consulte o site do Gov como o próprio contador orientou, tire suas dúvidas, preencha, então, já a pré-preenchida, né? Envie a pré-preenchida para não ter problemas com o Leo. Muito bem, vamos até Campo Grande? Opa! Vamos até Campo Grande. Hoje, quem participa aqui conosco é ela, gente. Olha só, a Duda Schindler. Muito bom dia, Duda. Ó, eu estive acompanhando, inclusive, o CBN Campo Grande, junto com a Karina, e ouvi a sua participação dos fiéis católicos aí na capital, que também participaram dessa tradicional festa, que é a confecção dos tapetes. Tava muito frio hoje pela manhã, hein, Duda? Bom dia, novamente. Bom dia, Israel. Milhares de fiéis, eles estavam reunidos no centro da capital, na confecção desses tapetes, na celebração do Corpus Christi. E tinha, tava quente, o sol já tava batendo, então a temperatura, apesar de estar frio, então tava tudo ok, não tava fazendo aquele frio de não conseguir nem trabalhar com as coisas. O povo tava bem animado, todo mundo em comunidade. E houveram algumas mudanças neste ano. Uma delas foi no trajeto. Neste ano serão mais de um quilômetro e meio de extensão, com três metros de largura este tapete. E segundo a Arquidiocese, aqui de Campo Grande, cerca de 2.300 voluntários estão envolvidos na confecção, que começou oficialmente às sete horas da manhã. Mas segundo alguns fiéis que eu conversei lá, às cinco horas já tinha uma galera reunida. E pra que esse processo acontecesse sem transtornos, a Agetran, ela interditou as vias que esse tapete está passando às três horas da madrugada de hoje. E essa interdição, ela vai se estender até às 22 horas, né? Até às 10 horas da noite. E são esperadas cerca de 35 mil pessoas para a missa e a procissão que vai ocorrer às 15 horas, às três horas da tarde, com o encerramento de show com as bandas Boa Nova e Salux. Então, une toda a comunidade. Está um clima muito bom. O povo compartilhando, o povo se ajudando aí nessa celebração que movimenta a Igreja Católica. Pois é. Olha, apareceu aqui, enquanto você falava o seu nome, os créditos, os padrões de jornalismo. Mas aqui você aqui de Três Lagos, pode chamar ela de Duda mesmo, que ela já está acostumada, tá? Duda, inclusive nós vimos as imagens que foram feitas aí. Minha última cobertura de Corpus Christi na capital, o tapete era confeccionado na 14 de julho. Agora é na Afonso Pena. Olha só, mudou, né? Mudou e está muito bonito. O povo está se empenhando para fazer um trabalho bem feito. Está todo mundo muito animado aí para, daqui a pouco, o Santíssimo Sacramento passar por esse tapete. Agora, Duda, conta para a gente aí, você falou que esquentou um pouquinho, mas o frio ainda se faz presente nas manhãs aí na capital. E a previsão do tempo aí para esse final de tarde e para sexta-feira, como é que está aí na capital, por favor? Isso aí, eu fui com o casaco, tudo, mas chegou um momento que eu tirei o casaco, porque estava um sol, estava quente, mas de manhã cedo e às noites elas permanecem geladas. Durante o dia as temperaturas, elas vão se aproximar aí dos 30 graus, isso só a partir de domingo. Hoje a máxima está prevista para 20 graus e amanhã também. Muito bem, dona Duda, muito obrigado pela sua participação. Mande um abraço, inclusive, aí para a dona Karine, que está ali ao fundo, para o Matheus Adriano, toda a equipe de reportagem que está de plantão na CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Beijo, Duda! Pode deixar, Israel, um abraço aí para todo mundo de Três Lagoas. Muito bem, agora a gente segue por aqui com mais informação, isso mesmo. Neste tempo mais frio, a população de rua se torna ainda mais vulnerável. Acostumados com o calor, muitas pessoas que vivem nas ruas acabam ficando sem cobertores neste período. Mas o Centro Pop tem tentado mudar essa realidade, intensificando ações de atendimento. A reportagem do Emerson William. O Centro Pop aqui de Três Lagoas está intensificando os atendimentos às pessoas que estão em situação de rua neste período de frio intenso. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Rosimeire Cardoso, que é diretora de Proteção Especial de Média Complexidade aqui do município. Rosimeire, explica para a gente quais são esses serviços aí que estão sendo ofertados pelo Centro Pop neste período de tamanho e necessidade. O Centro Pop, ele oferta diariamente, das 7 às 17 horas, serviços como higiene, alimentação, um local para eles estarem lavando as suas roupas, atendimento interdisciplinar com equipe de psicólogos, assistente social, educadores. E nesse período que nós estamos vivendo de frio um pouquinho mais intenso, nós temos a equipe especializada de abordagem social. É uma equipe que ela sai todos os dias para abordar mesmo essas pessoas que estão em situação de rua, ofertando o Centro Pop e o Acolhimento Pop. O Centro Pop para eles fazerem mesmo, utilizarem desses serviços diariamente, e o Acolhimento Pop para quem deseja permanecer, pernortar de uma forma mais acolhedora. Então, assim, existem abordagens continuadas, tanto no período diurno quanto noturno, para ofertar cobertores, ofertas também roupa de frio. Então, para que esses usuários não passem tanto frio, por estar sem vulnerabilidade mesmo social. Como que essas pessoas que estão em situação de rua podem ser atendidas por esse serviço? Eles precisam buscar o Centro Pop ou tem equipes também que vão atrás dessas pessoas? Eles podem ir diretamente para o Centro Pop, quem desejar utilizar desses serviços. E tem a equipe de abordagem social que está na rua todos os dias ofertando o serviço para eles, para quem desejar, né? Porque eles têm o direito também da recusa do serviço. Eles podem estar indo no Centro Pop, que fica na rua Protasio Garcia Leal, 10, 25, no bairro Santa Terezinha. E é muito importante ofertar serviços como esse, como também ofertar mantimentos, né? Esses cobertores, agasalhos, que são importantes em períodos deste frio intenso. É importante também que eles façam o cuidado disso, porque esse frio, pelo que está prevendo, pode durar até o final dessa semana, né? Sim, eles também podem estar indo até o local, até o Centro Pop e retirar o seu cobertor. Com toda a responsabilidade, né? Feito um cadastro na entrega desse cobertor, porque eles ficam responsáveis pelo seu cobertor. Então, assim, são materiais que são entregues e fica da responsabilidade deles o cuidado. O Centro Pop, ele fica aberto de 7 da manhã às 5 da tarde, fica neste período para receber essas pessoas que estão em situação de rua, né, Meire? Sim, o Centro Pop é das 7 às 17, de segunda à sexta. E temos também, né, que eu falei, a unidade de acolhimento pop. Para aqueles que desejam permanecer durante a noite, eles também podem estar sendo encaminhados para o acolhimento pop. Certo, Meire, quantos atendimentos que são realizados por dia lá no Centro Pop e quantas pessoas também, né, segundo o levantamento aqui da Secretaria de Assistência Social, que estão em situação de rua neste momento aqui em Três Lagoas? Neste momento em Três Lagoas, nós temos em média de pessoas que passam pelo Centro Pop a média mais de 30 usuários por dia. Só que isso demanda muito dessas mudanças deles, né, que eles sempre estão se deslocando para outros lugares. E hoje, em Três Lagoas, a gente tem uma média ofertada e é monitorada pela equipe de abordagem social a média de 45 pessoas em situação de rua. São muitas pessoas, né, Meire? Muito obrigado pelas informações. A respeito destes serviços que são ofertados pelo Centro Pop você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. A palavra-chave é solidariedade. Ficamos comovidos com a situação dos gaúchos. Nos mexemos, nos movemos, fizemos as doações. Parabéns. Agora é hora de olhar para o nosso quintal, né, para dentro da nossa casa, para as pessoas que realmente estão precisando. Então, eu sei que aí na sua casa você tem um cobertor que você já não usa, você tem um agasalho que já não serve, ou você está na hora de fazer essa doação. Procure as entidades que estão aí fazendo essa campanha do agasalho, até porque, ó, estamos no outono e o inverno promete ser mais rígido. Então, vamos já nos mover aqui em Três Lagoas e aquecer essas pessoas mais vulneráveis. Muito bem. Deixa eu falar para você agora de casa dos sonhos. Coloca aqui, diretor. Muito bem. Mais de 200 mil em prêmios. Já pensou? Eu, toda vez que eu vou falar dessa promoção, eu fico pensando. Qual será a emoção de você ganhar uma casa? Qual será? Você já ganhou algum prêmio? Deve ser muito legal, né? Puxa, aquela felicidade. Caramba, ganhei um prêmio. Agora, você imagina como será ganhar uma casa. Pensa bem. É uma casa. Mas não é simples casa. É uma casa mobiliada. É uma casa equipada, preparada, com o que há de melhor. Você viu a reportagem aqui. Nós já passamos a reportagem da construção. Cimento da melhor qualidade. Tijolo também da melhor qualidade. Uma equipe que está trabalhando lá acelerado. Ontem eu passei por lá no final do programa, viu, diretor? Saí daqui, fui lá no loteamento OT. Olha só, loteamento OT. Já falo do loteamento. Para ver a casa, já está, já, meu amigo, nos finalmente, já, já está na parte do reboco. Uma casa novinha para você. Deixa eu falar do loteamento OT. Uma das áreas mais promissoras aqui de Três Lagoas. Um bairro asfaltado, rede elétrica, hidráulica, água, esgoto, supermercado, escola, CI, pôs de saúde. Tudo ali na região. Gente, quer mais? Tem mais, então. Energia fotovoltaica da Ener3. Para o resto da vida, você não vai pagar mais luz. Internet da mais, da melhor, da DMS Fibra por um ano de graça. Fala. É ou não é um presentaço. Casa dos Sonhos, a promoção do grupo RCN. E para participar? Aí, meu amigo, é muito fácil. Compre nas lojas participantes. Vai estar identificada com essa imagem. Comprou, escaneou o QR Code, preencheu os seus dados. E aqui a gente faz o sorteio toda sexta-feira. 89 pessoas foram selecionadas no mês de maio. Exatamente. Por conta do feriado de manhã, já fizemos todos os sorteios ao vivo aqui, inclusive na TVC agora. 89 pessoas foram selecionadas para o dia 8 de junho estarmos juntos lá no ginásio Eduardo Milanes. Conhecido também como o Ginásio da Lagoa Maior. Para juntos fazer aí a segunda fase da seletiva. A primeira seletiva é ser sorteado durante o mês. A segunda fase, qual é? Participar da gincana. Três chaves serão ofertadas. Três. Uma abre a porta. Abril, você já está na final, que é a última fase. Que acontece em outubro. Já pensou? Bora participar. Bora participar porque dá tempo. Se você ainda não foi sorteado, cruze os dedos, coloca a meia, põe para esquentar esse pé frio seu aí, que eu tenho certeza que você vai ser sorteado agora na seletiva do mês de junho. Prepare-se que vem aí a seletiva do mês de junho. Tá certo? A Casa dos Sonhos é mais uma promoção do Grupo RCN. Não saia daí. Eita. Nem o frio, nem o frio espanta a bandidagem. Se teve, oh! Se teve. Teve ocorrência policial? Sim. Já, já o Pulseira de Prata. PBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em si Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 Aleia casa com seus sonhos Mês das Mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Arraiá das lojas de A festa mais animada do ano chegou Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 Fantasia junina vestido infantil do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiá de ofertas lojas de A gigante do seu lar A gigante do seu lar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Ué, MSCAP na porta de casa? É, e você pode pagar no Pix até o sábado às 22h50 E concorrer um carro zerinho mais 15 mil reais Um carro zerinho? E é só 10 reais? Acho que eu estou com sorte No Super Giro, 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada No terceiro sorteio, 15 mil E no quarto sorteio, um Onyx Hat MSCAP, ajude e concorra Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Ontem nós falamos aqui Né, de uma motocicleta Motocicleta que foi furtada Inclusive o sistema de câmeras, né Registrou o momento que essa moto foi furtada Graças a Deus Essa moto foi recuperada Na noite de quarta-feira Lá no Jardim Primaveril Estava abandonada em uma avenida Comigo o Alfredo Neto Que tem mais detalhes Dessa operação aí Bom dia, Alfredo Mesmo Israel O furto teria acontecido no domingo De uma moto, de um moto-entregador Que estava esperando pra pegar ali As entregas de uma lanchonete Na Avenida Antônio Trajano No bairro Vila Nova Quando uma pessoa teria montado Na moto e ido embora Desde então Esse trabalhador Vinha atrás dessa motocicleta Junto com a Polícia Militar E a Polícia Civil E ontem Policiais da Força Tástica Que faziam rondas Pelo bairro Jardim Primaveril Na Avenida Advogado Rosário Congro Conseguiram visualizar Essa moto Que estava estacionada Na lateral da via Sem os retrovisores E chamou atenção ali Por estar num local abandonado Onde os comércios Estavam fechados Naquele momento Os policiais Desceram da viatura Foram fazer a checagem Desse veículo Por conta da característica Se parecer com a moto furtada E também de estar num local Onde não havia Comércio funcionando Foi feita uma checagem A placa não estava Então foi preciso checar O número de chassis Durante essa checagem Foi constatado Que a moto Era produto de furto Os policiais Conseguiram fazer aí O contato com a vítima Que foi até o local Reconhecer o veículo Como sendo dela E a moto foi levada Para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde foi registrado O boletim de ocorrência De achado de coisas Agora vai ficar Para a Polícia Civil Fazer o levantamento De informações E tentar descobrir Quem é o responsável Por esse furto E é assim Descobrir se ele É responsável Por outros crimes De furto de moto E se ainda está agindo Furtando outros veículos Porque os furtos De motos Bicicletas E outros tipos De veículos Como o carro Tem um registro Bastante alto Entre as aguas Cerca de dois A três furtos De motocicletas São registrados Diariamente Entre as aguas E a polícia Quer saber Quem está fazendo O furto Dessas motocicletas E qual o destino Delas Se elas estão sendo Desmanchadas Para ser retiradas Peças E abastecer o mercado Negro De peças Utilizadas Ou então Essas motos Possam estar sendo Levadas para Países Vizinhos Como Paraguai e Bolívia Onde acabam sendo Dadas como moedas De pagamento Por entorpecentes Israel Muito bem Obrigado Alfredo Segura aí Que eu já volto contigo Eu tenho um recado Para você O seguinte Ainda falando Dessa questão De furtos De motocicletas Nós estamos vivendo Essa onda De furtos Diariamente Diariamente Vou estar exagerando Mas com certa Frequência Acontece o furto E muitas Dessas Assim como Aconteceu Com meu amigo Wagner É aquele Minuto De bobeira O minuto De bobeira Que faz a ocasião No caso Faz o ladrão Meu amigo Motociclista Independente Se é rápido Se é segundos Se é milésimo De segundo Tira a chave Tranca a moto Liga Já tem uma Tranca a moto Toda motocicleta Tem de fábrica Porque não dá Para ficar Marcando bobeira Não dá Ah Mas eu deixei Minha moto Estacionada Num lugar Hermo Preocupante Que eu tinha Que fazer a entrega Tudo bem Procure Sempre Estacionar A moto Em um lugar De grande Movimentação Porque a Bandidagem Está de olho E motocicleta É muito fácil De roubar Então Cuidado Eu tenho Eu tenho minha motocicleta Lá Viu Cobre Gato Pelo amor Dar um furto E recuperar Um televisor De 32 polegadas Que teria sido Subtraída No domingo Em uma casa Lá no Jardim Primaveril E o autor Do crime Foi levado Para a delegacia Junto com o suspeito O tio Que teria comprado A TV Furtada Pelo sobrinho Rapaz É aquela coisa Tirar proveito Eita Deixa o Alfredo Contar para a gente Alfredo Olá Israel Bom dia Para você Bom dia A todos Isso mesmo Israel Furto qualificado Aonde o cidadão Denunciou o próprio tio Por participar Desse crime O crime Teria ocorrido No domingo Quando uma casa Lá no Jardim Primaveril Teria sido invadida Por criminosos E levado Uma televisão 32 polegadas O caso Foi registrado Na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário E investigado Pela primeira Delegacia de Polícia Civil Que foi As ruas De Três de Agosto Para levantar Informações Durante esse trabalho Investigativo Os policiais Conseguiram descobrir Quem seria O principal suspeito De ter invadido A residência E furtado A televisão Os policiais Fizeram contato Com o suspeito Um homem de 44 anos Que confessou o crime Para os policiais Que teria entrado na casa Furtado o televisor E posteriormente Vendido a televisão Para um tio Um homem de 53 anos Que teria pago Um valor abaixo Do mercado E esse dinheiro E esse dinheiro O suspeito Onde responderam Onde responderam Aos inquéritos Feitos pelos policiais E os mesmos Agora vão ser Processados Na justiça Foram libertados Para poder Responder ao processo Em liberdade Por conta do crime De furto qualificado A qual o homem De 44 anos É acusado E o tio dele 53 Que vai responder Pelo crime De receptação A sorte da vítima É o trabalho rápido Da polícia Conseguiu recuperar Esse televisor E não ficar No prejuízo Agora vai ficar Para a promotoria Fazer a acusação E a justiça Analisar o caso Desses dois homens Sabemos que o furto É um crime De menor potencial Ofensivo O que faz As vítimas Desse crime Ficarem indignadas Às vezes com a situação Dos mesmos Os autores Desses crimes Saírem pela porta Da frente da delegacia Para responder O processo Em liberdade Israel É aquela coisa Você Na ganância De querer tirar Um proveito Na ganância Ah, estou lucrando Acaba cometendo Um crime É Comprar produto Furtado Deixar Você também está cometendo O mesmo crime Para com isso Está sabendo Que é Denuncia Claro que não vai deixar Na pista Falar, estou te denunciando Faz isso também Você pode correr risco Mas, pô Gente, pelo amor de Deus Pensa na pessoa Que teve O trabalho De noite Para conquistar As coisas Aí vem um bandido E leva Na mão grande Eu, hein Francamente Vamos falar De coisa boa Eita, rapaz Domingão, hein Falar de títulos De capitalização Que todo mundo ama MSCAP Filantropia Premiar Porque quando você Adquire o título MSCAP Você está ajudando O Hospital de Amor De Campo Grande É isso mesmo Dando direito de resgate E ainda você concorre A prêmios Ô diretor Põe na tela O prêmio deste domingo Para nós, por favor Essa ano do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar No Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro Zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo Sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP Já pensou Na altura do campeonato Iniciando o meio do ano Com carro zero Meu amigo do céu Vai dar um gás Nas contas Lá de casa Nossa Ô prêmio de 10 mil Nossa senhora Vai dar aquele assim Tudo isso Sabe por quantos 10 reais 10 reais E aí perto da sua casa Eu sei que tem um ponto De venda Do MSCAP Esses dias O Matheus Que é o meu diretor Brabo Virado no cão Falou Rapaz Acho que eu vou comprar Três títulos De capitalização Foi porque Não Estou precisando Ganhar Comprou Rapou Quase Acertou Você Você também Tem essa chance Essa oportunidade Compra Porque o MSCAP É regional Já pensou Se sai pra você Esse carro zerinho Ou 10 mil Ou 15 mil Ou até mesmo Esse giro da sorte De mil reais Dois mil reais Na verdade Não estaria bom pra você Não diretor Qualquer dinheiro Ajuda Viu Tá vendo Esse diretor sabe MSCAP Detalhe Sorteio É aqui Na TVCHD Ao vivo Já vi Você que é Representante Que vende Os títulos De capitalização Já avisa o povo Pra não ficar Manda o link Manda o link Não Liga a TV Na TVC Domingo 9 da manhã Que tem a transmissão Ao vivo Até domingo E boa sorte Vamos voltar com o Sidney Que está nas ruas Está lá no centro Agora Pra saber Como é que está lá O comércio O que está aberto O que está fechado Amanhã Eu sei que os bancos Voltam ao normal Mas hoje Está tudo fechado Fala pra gente Sidney Por favor Como é que está A movimentação No comércio Olá Israel Bom dia novamente Bom dia a todos Que acompanham A nossa programação Está uma movimentação Interessante Apesar de ser feriado Está bem movimentado O centro Principalmente aqui Em torno da Praça Hamstebit A Praça Central De Três Lagoas A maioria das lojas Estão fechadas Mas tem uma quantidade Razoável de lojas Abertas Principalmente aqui Ao redor da Praça Hamstebit Destacando aí Que os supermercados Hoje estão funcionando Normalmente Devem seguir até a noite O atendimento Transporte público Não funciona Dia de feriado As farmácias Funcionam também Em relação Os serviços públicos Eles estão aí Temporalmente Por causa do ponto Facultativo Não estão funcionando também Exceto Serviços essenciais Como o de saúde SAMU Serviços de emergência Na parte De assistência social Também Alguns serviços Estão Interrompidos Devido ao ponto Facultativo Os principais serviços Públicos aqui De Três Lagoas Na parte De lazer e entretenimento O boneiro municipal De Três Lagoas Abriu normalmente E amanhã também Vai funcionar normalmente No seu horário normal E demais Pontos Como o shopping Estão funcionando Normalmente também Então é isso A movimentação aqui No centro de Três Lagoas Está interessante Também a movimentação Em relação ao Filiário de Corpus Christi Deve movimentar Mais um pouco A tarde Devido a programação Do feriado Da Igreja Católica Da programação Da Igreja Católica Eu volto com vocês O estúdio Está certo Cid Muito obrigado Pela sua participação Grande parte Do comércio Está fechado Apenas lojas Âncoras As grandes lojas Estão abertas Alguma outra minoria Que fez o acordo Tem que ser Feito um acordo Com os funcionários Para que possa abrir E atender Então se você Pretende ir ao centro Dá um pulinho lá Prestigia as lojas Aqui de Três Lagoas Vamos voltar Para a pulseira de prata Meu amigo Porque teve apreensão De drogas É A Polícia Rodoviária Federal Apreendeu drogas Adivinha onde? Uhum Lá No posto De água Olha Olha aí Os tijolinhos Do capeta É meu filho 26,9 quilos De cocaína 27,3 gramas De pasta base De cocaína Isso aí vale uma fortuna Mas vale dinheiro? Vale Só que vale também Você ir para o xilindró Porque é contravenção E um homem Que estava transportando Nessa picape Foi preso Na noite de terça-feira Pela Polícia Rodoviária Federal Que realizava Desculpa Eu falei água clara Mas aqui em Três Lagoas Tá gente? Peço desculpa aí Ele está A Polícia Rodoviária Federal Fazia rondas A fiscalização Na BR-158 Quando no quilômetro 281 281 Percebeu Esta picape De cor branca Trafegando Em alta velocidade Chamou a atenção Da equipe policial É claro Fizeram a abordagem E dentro da abordagem O motorista Nervoso Sabe que deve Aí meu amigo Só abriu A tampa ali Da carroceria Estava toda a droga Toda essa cocaína Que estava sendo transportada Bom O homem foi preso A cocaína E a pasta base Pesaram aí O total de 54 quilos 200 gramas Ele foi preso Né? Ele disse que o carro Foi preparado em dourados E iria Viria Para Três Lagoas Foi preso Em flagrante E levado para a delegacia De polícia civil Muito bem Fechamos Ó aí diretor Em ponto Em ponto Fechamos o pulseira de prata Agora Vamos para o nosso Facebook Deixa eu mudar de lado Aqui Para ler corretamente Quem está aqui comigo O meu amigo Ecliffe Boa tarde Beijos grandes Para vocês Desde Maldonado Uruguai Para a população De Três Lagoas E a galera Do TVC Obrigado Direto de Montevidéu O meu amigo Ribamar Lá do Macapá Também Está aqui conosco Mandando aí O seu bom dia Especial A Sueli Fernandes Um beijo Para você Sueli Meu amigo Floresvaldo Quirino Também O Tiago Também Já está mandando Boa tarde Obrigado Tiago Estão aí Na Cultura TVC Lá no JP News O Silvério Ferreira Mandando um bom dia A Eliana Irani Oi gente linda Beijo para você A Margarida Guimarães Também está aqui comigo Mandando um bom dia A Rosana Batista E o Gregório Oliveira Mandando um bom dia A Silvana Silvana Silva Também Já tinha falado Não né Silvana Silva Mandando um bom dia Obrigado Para vocês Que estão participando Com a gente Aí Pela live Que está sendo transmitida Ao vivo No JP News Facebook.com JP News Facebook.com Cultura TVC Pode continuar Comentando Mandando seu recadinho Que já já Eu volto Para dar uma outra Olhadinha lá Tá bom? Rápido intervalo Tomar uma água E tem mais TVC Agora TVC Agora Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 A Aleia Casa com seus sonhos Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Arraiá das lojas de A festa mais animada do ano Chegou Doce de abóbora Só 6,99 Marshmallow pipoca Apenas 6,99 Amendoim salgado Do japonês 500 gramas Tori Por 12,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiá de ofertas Lojas de A gigante do seu lar A gigante do seu lar Mês das mães Do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente Um elegante óculos de sol Preço único Nas armações Por 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida Para o mês de maio De 2024 Consulte o regulamento Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedipura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora Desta quinta-feira 30 de maio Feriado de Corpus Christi Para você que está chegando agora Que bom que você está aqui Sintonizado na TVC HD Canal 13.1 Vamos falar de educação A alfabetização em Três Lagoas Tem conquistado resultados positivos Dados do IBGE Apontam que o município Tem o terceiro melhor índice do estado Apesar disso Especialistas ainda avaliam Que a educação alfabetizadora Precisa de maiores avanços A reportagem do Emerson William O IBGE Entre 15 e 34 anos Este índice sobe para 99% Para a secretária de educação Ângela Brito Este é um resultado de investimentos realizados na educação pública Durante os oito anos da gestão atual A gente fica muito feliz Porque o investimento que tem sido feito Principalmente com aqueles que mais precisam Tem reverberado para nós em qualidade de ensino Vocês terão agora dia 18 de junho Sai o resultado do Saeb A gente avançou em relação ao passado A questão da nossa alfabetização também Três Lagoas vem aí Provando que o índice de alfabetização melhorou Nós somos a cidade do Mato Grosso do Sul A terceira com maior índice de alfabetizados Isso é muito bom É sinal de que a escola ali na ponta Fundamental tem feito a diferença Conforme detalha o plano plurianual Até o ano de 2025 A Prefeitura de Três Lagoas Pretende investir 493 milhões de reais No ensino fundamental Os dados do censo apontam que a população mais velha É a que menos tem acesso à alfabetização no município A faixa etária acima dos 80 anos É a que corresponde ao menor índice Apenas 75% estão alfabetizados Mas estas pessoas ainda podem aprender a ler e escrever Por programas que são ofertados gratuitamente pelo governo do estado Como detalhe a coordenadora regional de educação Marisete Bazé E nós temos aqueles que já estão na fase adulta Como você falou Que precisa arrumar um emprego e não tem nada Às vezes sabe até ler e escrever Mas ele não tem a certificação Então a gente encaminha Nós temos na escola Edivar de UEJA e AD E temos também o presencial Essas pessoas podem estar se procurando Todos que vieram aqui a gente encaminhou E nós temos aqueles casos que a pessoa não sabe ler nem escrever Nós temos E aí a gente encontra parceiros para ser professores voluntários Para que essa pessoa possa ser ajudada A gente escreve ela no ESEJA E ele pode ter sua certificação Às vezes numa única vez Ou às vezes parcial A gente tem acompanhado e tem conseguido isso A educação de jovens e adultos realizada à distância Ainda está com vagas abertas Os interessados podem buscar as escolas Edivar de Correia Ou a João Tomes para fazer a inscrição Para a professora e pesquisadora em alfabetização Regina Souza Que atua no curso de pedagogia Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul A UFMS Apesar dos números serem positivos O processo de alfabetização no Brasil Ainda precisa de mais avanços Por que alfabetização? Vou dizer especificamente do processo de alfabetização O que é essa alfabetização? Nós passamos por um processo histórico De desenvolvimento cultural E aprender a escrever é um deles Aprender a escrever não é natural Ele é cultural Ele vem desse processo que é humano Só o ser humano sabe ler e escrever E desse processo nós precisamos entender Que essa alfabetização precisa ser viva Significativa Humanizadora Discursiva e dialógica E como eu faço isso? Numa alfabetização real Eu preciso ensinar a ler e escrever A vida real Não a vida fictícia Ou aquele processo que nós Que eu tive A minha alfabetização lá na década de 70 Fazendo Ba, bebi, bo, bu Lá, lê, li, lô, lu Hoje As pesquisas já mostram para a gente Já há algum tempo Na década de 80 Tivemos Emília Ferreiro 90 nós viemos com Vigotes Que a gente trabalha Eu trabalho com a perspectiva Vigotesquiana Que a gente não aprende a ler A escrever pela letra Então eu não aprendo a escrever pelo ABCD Ou B mais ABBA Mas eu aprendo a escrever pelo significado A professora destaca que é necessária Uma formação cultural dos professores Que atuam na alfabetização das crianças E que essa formação deve passar pela realidade Do cotidiano destes alunos Para que possam vivenciar um aprendizado Que mais condiz com a realidade de cada um Nós chamamos disso Nós trabalhamos as vivências A situação real do desenvolvimento da criança Porque é essa situação real Que vai mostrar para a criança A necessidade que ela tem Então a necessidade que ela tem do registro Porque a escrita nasce na humanidade Pela necessidade do homem primitivo Em deixar registrado Nas cavernas, nas árvores E é a mesma coisa com a criança Ela tem que ter necessidade de registrar Ela não tem que escrever porque alguém manda Porque isso quando alguém manda Fica muito cansativo e exaustivo Agora, quando é alguma coisa que ele quer escrever Que ele quer registrar para mostrar Para deixar, para lembrar mais tarde É essa a função da escrita Os dados também refletem uma desigualdade No acesso à escrita e leitura Dos 3% não alfabetizados A maioria são mulheres, idosos E a população que alto se declara preta no município Para Regina, o fato se agrava Devido a uma falha de investimentos Que gera consequências graves Para a estrutura social do país Uma parcela trabalhadora Uma parcela que tinha que Ele tinha que escolher Ou ele come Ou ele se sustenta Ou ele vai para a escola E nesse processo Ele escolheu Ele teve que escolher trabalhar Só que mais tarde O próprio Estado Oferece essa oportunidade para ele Nos últimos anos A gente teve uma parada No incentivo à educação de jovens e adultos Nós estamos aí sem salas de educação de jovens e adultos O governo agora No final do ano passado Ele já organizou O novo governo Com projetos para educação do campo Porque também se dá lá no campo Essas pessoas mais idosas Estão também no campo E que tem um índice bem baixo De escolarização Quilombola Nas comunidades quilombolas São esses espaços Onde a escola Ela acaba Sendo uma segunda opção Porque eles precisam ter A primeira opção É se sustentar Muito bem Alô você de Três Lagoas Chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível 500 mega Com a Globoplay Por apenas 59 reais e 90 por mês Nos três primeiros meses É isso mesmo É isso mesmo 500 mega Por apenas 59,90 por mês É a sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede Wi-Fi Mais estável Do Brasil E ainda Curtir a maior A maior plataforma Brasileira de streaming Então Corre Aproveite essa oferta Imperdível 500 mega Com a Globoplay Por apenas 59 reais e 90 por mês Nos três primeiros meses E você Vai ficar de fora Não né Então ligue para 0800-720-1234 Ou acesse Aclaro.com.br Faz o seguinte Aqui Está vendo aqui O QR Code Aponte a câmera Do seu celular Para cá Você já vai cair Direto na Claro Vem para a Claro Fazer seu multi Claro Você merece o novo Consulte Condições De aquisição Encerrou ontem O prazo Para regularizar O título de eleitor Aqui em Três Lagos Ontem não né Encerrou o prazo Faz dias já Acontece que os eleitores Estão enfrentado Muita fila Confira na reportagem Da Ana Cristina O técnico florestal Francisco Machado De Amorim Foi um dos eleitores Que deixou para fazer A transferência De domicílio Na reta final Para o fechamento Do cadastro eleitoral Eu vim transferir Meu título para cá Para Três Lagoas Como cidadão Eu busquei emprego Aqui Tive oportunidade E aí estou trazendo Meu título para cá Para ficar regularizado No município Vim de inocência Isso Vim de inocência Tem uns 3, 4 anos Que eu já estou aqui Primeira vez Que vai voltar aqui Primeira vez Deixa o último dia Deixa o último dia Na verdade correria Do dia a dia no serviço Aí hoje eu consegui Fazer uma logística Com a equipe Eu consegui ter Esses minutinhos Para regularizar aqui Não foi diferente Com o ajudante De serralheiro Salvador Pereira de Souza Que está há 2 anos Em Três Lagoas Ele veio de Ubatuba Estado de São Paulo E também deixou Para comparecer No cartório eleitoral No último dia Estabelecido pela justiça eleitoral Para fazer a regularização Do título Eu vim fazer transferência Transferir para cá Primeira vez? Primeira vez Quanto tempo já O senhor está aqui na cidade? Vai fazer 2 anos E agora que vem regularizar? Vem regularizar agora Porque eu fui fazer biometria Não deu para fazer biometria Tinha que deslocar Aí não teve como fazer Biometria Aí eu só justifiquei A chefe do cartório eleitoral Vanessa Barroso Disse que a transferência De domicílio eleitoral Foi um dos serviços Mais procurados Nesse período Transferência E alistamento Primeiro título Essas são as maiores procuras Tem tido algumas revisões Também Mas a maioria Primeiro título E transferência De domicílio eleitoral Em Três Lagoas Mais de 4 mil eleitores Estavam com o título cancelado E nos últimos meses Período de maior divulgação Para regularização do título A chefe do cartório Disse que a procura Não foi tão grande A regularização Como a gente vem comentando Ela foi baixa Aqueles que estão cancelados Aqueles 4 mil e poucos A gente teve uma baixa pequena A gente esperava uma maior Então a maior parte Foi realmente de títulos novos E transferência de domicílio Apenas no Rio Grande do Sul Devido a situação De calamidade pública No estado Por causa das enchentes Houve a prorrogação Do prazo Para regularização Nos demais estados O prazo final Foi nesta quarta-feira Sim Precisa estabilizar O cadastro Para que as folhas De votação Sejam realizadas Os sistemas Para a urna Então precisa de um sistema Estabilizado Para poder Organizar a eleição Muito bem Lembrando que este ano Nós teremos aí As eleições municipais Onde nós vamos As urnas Para escolher O prefeito E também Os vereadores Da nossa Três Lagoas Por falar em Três Lagoas Tem o menor índice De casos confirmados Para a dengue Em dois anos Segundo o levantamento Da vigilância epidemiológica Aqui de Três Lagoas No entanto As contaminações Por chikungunya Tem acendido Um alerta Para a saúde No município Confira na reportagem Do Emerson William A epidemia de dengue No Brasil Já ultrapassou Mais de 5 milhões De casos prováveis E confirmados No país A maior marca Já registrada Na série histórica O número de mortos Pela doença Já ultrapassa 2.800 Os dados São do Ministério Da Saúde Em um balanço Realizado entre Janeiro e maio Deste ano Três Lagoas Que há anos Tem sofrido Com um número Elevado De casos E mortes Não tem acompanhado A tendência nacional Neste ano Como explica A coordenadora Da vigilância epidemiológica Adriana Spazapan Ano passado Com a epidemia Que nós tivemos Em 2023 Circulou O vírus Tipo 1 E esse ano Temos o vírus 1 e 2 O que que acontece Os mesmos vírus Que vem Como o vírus Que vem circulando É o mesmo A gente não tem Grande impacto Diferentemente Da realidade Do nosso país Onde eles não tinham Casos de dengue Há algum tempo E aí o vírus Entrou E aí agora Tem esse impacto Importante Visto que a população Não tinha uma imunidade Para esse vírus Três Lagoas Já tinha Porque nós temos Dengue de janeiro A janeiro Em Três Lagoas É claro que O período de chuvas Representa um número Maior de casos De notificação E confirmação Também De janeiro A maio Deste ano Três Lagoas Registrou 114 casos Positivos Para dengue Uma diminuição De mais de 3.800% Se comparado Com o mesmo Período Do ano passado E além disso Até o momento Nenhuma pessoa Morreu por decorrência Da doença Enquanto no mesmo Período De 2023 Seis pessoas Já haviam morrido Por complicações Causadas pela dengue Se comparado Com 2022 O ano de 2024 Também apresenta Uma melhora significativa Na redução de casos Nos cinco primeiros meses Daquele ano Foram confirmados 602 diagnósticos Mas o número de mortos Também permaneceu No zero Agora Com o período De estiagem A expectativa De que o índice Continue diminuindo Mas os cuidados Devem continuar Como orienta A coordenadora Nós temos um período Grande agora No momento de seca O que não significa Que a gente não tenha Casos confirmados Então Vale ressaltar Que Se nós temos Casos confirmados Agora na época Da seca Isso significa Que não são Os terrenos baldios O nosso maior problema Os terrenos vazios Inclusive Não tem chuva Então O maior número De foco Encontrado Na cidade De Três Lagoas São nos locais Onde habitam Pessoas Onde são Esses locais As casas E os locais De trabalho Então Fica aqui o alerta A gente Todos nós Precisamos fazer O dever de casa Uma vez por semana Certificar Os vasos De plantas Locais onde Acumula água Como atrás De algumas geladeiras Humidificadores De água Também tem O compartimento Que o mosquito Faz ali A reprodução dele Ali também Nos bairros O trabalho Dos agentes De endemias É contínuo Durante o ano Todo A avaliação É feita De casa Em casa Observando Possíveis Focos De reprodução Do mosquito Além de orientar Os moradores Sobre a gravidade Da contaminação De doenças Pelo mosquito Aedes aegypti Mas algumas questões Tem impedido Que o trabalho Seja mais efetivo Como explica A agente Paula Inácia Alguns moradores Tem nos ajudado Bastante Nós temos Muito problema Ainda Em questões De visita Tem morador Que se recusa A deixar A gente Entrar Aí a gente Tem que entrar Com a ação judicial Com notificações A parte judiciais Só que a população Em si está começando Então a gente Fica preocupado Com esse aumento E o trabalho Continua As visitas Domiciliar Casa a casa É difícil Algumas que estão Abandonadas Algumas que estão Fechadas Já há muito tempo Uma parte Os moradores Trabalham fora Esses moradores Dificilmente A gente consegue Encontrar Ou a gente Tem que estar Vindo em outros Horários Fazendo horários Mais flexíveis Inclusive No sábado Às vezes A gente tem que Se reunir A equipe Fazer esse trabalho Também Por quê? Para encontrar O morador Para ver se não tem Um problema Os moradores Também precisam Fazer a lição De casa E contribuir Para a diminuição Destes casos A Maria das Graças Já pegou dengue E sabe Da gravidade Da doença Ela conta Que ficou Mais de uma Semana De cama A limpeza Do quintal E a orientação Dos agentes São fundamentais Para se ver Livre do mosquito Como ela conta Limpeza Em primeiro lugar Limpeza Sempre limpinho Olhando Quando tem vazio Com água Quando chove Dá uma olhada É sempre assim Estou sempre orientando Meus filhos E estou olhando O quintal É sempre bom Ela sempre passa Mesmo Orienta Tem que ter cuidado Com o quintal Cuidado com os animais Água dos animais Tem que estar sempre limpinho Cuidando direto Tem que cuidar direto Todos os dias Da gente Dos vizinhos Por outro lado A vigilância epidemiológica Tem notado Um aumento Expressivo Nos casos De chikungunya Em Três Lagoas O vírus Também é transmitido Pelo mosquito Aedes O número De diagnósticos Confirmados Neste ano Já está próximo Do registrado Em todo o período De 2023 Como explica Adriana Spazapan Quando a cepa Entra No caso Começa a circular E isso que justifica O aumento Então assim Ela veio discreta Em 2022 Começaram Alguns casos Discretamente E aí a coisa Vai começando Ter Pega proporções Alcança proporções Maiores Então a gente vê Que discretamente Em 2022 A gente teve Um caso ou outro Como a gente tem Bastante aedes O mosquito Então aí isso Vai se proliferando Vai aumentando Em 2023 Teve um aumento Considerável Até agora Ainda não superamos Nós temos 46 No ano todo Para 29 Esse ano Então realmente A tendência é Quanto mais Mosquito a gente tiver Maiores proporções A gente vai alcançar Com chikungunya A doença tem sintomas Similares aos da dengue E pode ser identificada Através da testagem Que é realizada De forma gratuita Pelo SUS Mas diferente da dengue A chikungunya Pode se estender A longo prazo E o paciente Pode sofrer Com sequelas Ao longo de Dois anos Aproximadamente É preciso Sempre estar Atento A essas doenças Como Mantendo o quintal limpo Não deixando resíduos Que possam acumular água Mantendo ali A caixa d'água Tampada Sabe aquelas plantas Que você tem Embaixo Tem umas bandejinhas Então Sempre secar Gente É impressionante Um dia desse Eu fui fazer Uma reportagem Com o pessoal Que faz a fiscalização Eu juro pra você Num pote Desse de planta Uma gotinha Minúscula De água Lá estava O maldito Juro pra vocês Lá estava O maldito Então Tem que Tento Tem que cuidar Tem que estar Todo dia É todo dia Na guerra Meu amigo É todo dia Combatendo Contra o mosquito Aedes aegypti Então É todo dia Tem que varrer Todo dia Tem que virar Ali as bandejinhas Pra não juntar água No Das plantas Coloca uma areia Porque Realmente Esse bicho Faz estragos E faz estragos Grandes Então É melhor Prevenir Tá certo? E eu conto com você Vamos falar de promoção? Vamos falar de promoção É claro Estamos aqui Pra falar de promoção Família É tudo Ponto final Gente Sabe que Sua família É tudo pra você Não é mesmo? Por isso Que Nós do grupo RCN Preparamos Vários Presentes Vários Mimos Pra você Curtir aí Com a sua família Foi assim No dia das mães Onde nós Presenteamos aí Essa rainha Que é a nossa mãe Certo? Vai ser assim Agora Agora no dia dos namorados Dia 12 Que é celebrado Onde levaremos Levaremos um casal Para Campos do Jordão Tudo pago E ainda de quebra Um par de alianças Já pensou? Lá em Campos Com esse friozinho Nossa Que coisa boa E vai ser assim Também no dia 26 No dia dos avós Ah Israel Mas até o dia 12 Calma Nessa semana Nessa não Na próxima semana Pô já teve Tá tendo né? Estamos sorteando Também pra você Aqui no Whatsapp Ó No Whatsapp Ingressos Pra você ir sozinho? Não Pra você levar Toda a sua família Pro cinema Já pensou? Mande Pra cá Palavra TVC Agora tudo Pra você concorrer A sorteios De ingressos Pro cinema De ingressos Pra você De entradas Lá pro Aqualinda Participa Tá certo? É o grupo RCN Sabe que você Merece alguns momentos De alegria Com a sua família Então a gente Tá proporcionando Isso aí Pra que você leve Toda a sua família Para o cinema Ou leve Toda a sua família Passar um dia Lá na Aqualinda Que é demais Já foi lá Natan? Que lugar maneiro Natan já foi lá Esse Natan Não foi mesmo lá Curtiu o Aqualinda Então Palavra aqui ó TVC Agora Tudo E ó Cruze os dedos Figa-se Cruze os dedos Quem sabe Você vai ganhar aí Ingressos Para o Aqualinda Ou ingressos Para o cinema Participe Dia 12 Dia dos namorados Vou mandar vocês Você e o mozão A namorada E o namorado Marido ou a esposa Dá pra campus Curtir uns dias Lá no dia dos namorados Junto com o par de aliança Muito bem Tá aí Promoção Família é tudo Mais uma Do grupo RCN Participe você também Desta promoção Diretor Tá na hora A gente tomar uma água Olha ele rapaz Começamos o Ao Vivo Às 11 horas Começamos a reprisa Às 17 horas Olha o horário Já passou-se Mais de uma hora e meia Tomar uma água Que tem muito TVC ainda Por vir aí Não saia daí TVC Agora Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Pra sua família O grupo RCN Vai dar presentes especiais Pra quem é tudo pra você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Próximo sorteio É para o dia dos namorados E você pode ganhar Dia 11 de junho Uma viagem para o casal Curtir cinco noites Em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupa RCN Juntos a gente faz a diferença A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dou um leite materno Viva em cada gota recebida Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando Para viajar Ou vai rogar pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar No Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer Um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP Ajude e concorra A Verde Flora Floricultura e Paisagismo Agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço Comforto Sofisticação E muitas novidades São diversas opções De flores Arranjos naturais Vasos decorativos Mudas nativas Frutíferas E ornamentais Tem também Gramas E tudo o que você precisa Para o seu jardim E paisagismo Conheça Nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone ao 67 2104-1494 Venha conferir Eita coisa boa A casa é sua Nesse feriado Deve estar cheio aí A sua casa Tá não? Pessoal Tá de folga Aproveitando a quinta-feira Todo mundo reunido Que bacana Viu? Ó Neste 30 de maio Comemoramos o dia mundial Da batata frita Gente Nossa senhora Mas cada pauta Que vocês me arrumem Nossa Nesse horário Hum Adoram a batatinha frita Um dos petiscos Mais pedidos Do mundo Mas falando de batata Ela não é apenas um petisco A Mari Verdam Traz os detalhes Você sabia que a batata Salvou e mudou o mundo? Pois é Já no século XIX Na Inglaterra Havia acres E mais acres De batateiras Cada acre Produzia então Mais de 11 mil quilos De tubérculos O feito chegou a impressionar O célebre economista Adam Smith Ele viu que os irlandeses Comiam menos que os ingleses Mas estavam mais saudáveis Por conta da sua dieta De batatas Isso nos dá a ideia Dos benefícios da batata Ainda nos primórdios Da era moderna Ela é fácil de plantar E cultivar Se adapta a qualquer clima E é bastante nutritiva Além disso Ela contém vitaminas Do complexo B e C Fontes importantes De sais minerais Possui fósforo Ferro Potássio E cálcio Que dão mais força A musculatura E aos ossos Do corpo A batata Também é uma fonte Importante de amido Carboidrato Usado como fonte De glicose Ao natural 100 gramas De batata Possuem cerca De 70 calorias Esse número Cresce muito Se elas forem Fritas As vitaminas Como vitamina B Vitamina C Vitamina E E vitamina K Estão presentes Na batata Além destes benefícios Ela é altamente Rica em potássio E alguns outros Sais minerais Como cálcio Ferro Magnésio Manganês E zinco As batatas São consumidas Em toda parte Do mundo Independente Do clima Do tempo Da vegetação E do relevo Portanto É sempre baratinha E pode compor A mesa De qualquer família De qualquer renda Ou grupo social Ora Batata É ou não é democrática? E claro Que além de tudo isso Ela tem outros benefícios Ela contém água Sais minerais E fibra alimentar Em grandes proporções Excelente para o nosso Aparelho digestivo Tornando o funcionamento Do intestino regular Saiba que a batata Não contém gorduras E proteínas Ou seja Facilitam a digestão É uma excelente opção Para quem quer ganhar Peso e massa muscular Se consumida Parcimoniosamente A batata Possui agentes Anti-envelhecimento Seu consumo Torna a pele Mais brilhante E a composição química Deste importante Tubérculo Também contém Agentes naturais Anti-rugas Que retardam A perda Da elasticidade Da pele E também Contém Uma substância Pouco conhecida Do público Em geral A quercetina Que combate Naturalmente O câncer E possui Propriedades Antitumorais Os níveis elevados De vitaminas A e C Protegem o corpo humano De infecções Oportunistas E fortalecem Nossas defesas naturais Nossos anticorpos A colina Vitamina do complexo B Está presente Na batata E diminui As inflamações A vitamina C Retarda O envelhecimento Dos tecidos A vitamina B6 Impede A constrição Das artérias Ou sua inflamação Cálcio Magnésio Ferro E fósforo Todos elementos Muito presentes Na batata Que fortalecem Os ossos E impedem Que eles Fiquem quebradiços São salutares Para a terceira idade O potássio Presente na batata Também equilibra A pressão arterial E combate A hipertensão E aí Ficou claro Os benefícios Da batata Pois é São inúmeros Não é sem motivo Que ela é um dos alimentos Mais consumidos No mundo Alinhando sabor A saúde Hum Gente Pelo amor de Deus Essa Mari Verdana Gola judiar da gente Nesse horário Com esse frio Nossa Que vontade de comer Você viu aquela batatinha ali Que ela colocou no forno Jogou ali um fio de azeite Um tempero E foi ao forno Nossa Que delícia E a casa é sua É um oferecimento Sabe De quem dá Verdeflora Porque lá você encontra Lindos buquês Sexta, café da manhã Tudo que você precisa Para presentear Confira Verdeflora Floricultura e paisagismo Agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço Conforto Sofisticação E muitas novidades São diversas opções De flores Arranjos naturais Vasos decorativos Mudas nativas Frutíferas E ornamentais Tem também Gramas E tudo que você precisa Para o seu jardim E paisagismo Conheça a nova Verdeflora Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone ao 67 2104 1494 Venha conferir Muito bem Verdeflora Lá na Avenida Clodoaldo Garcia Vamos para O último intervalo Do TVC Agora desta Quinta-feira Feriado De Corpus Christi Eu volto já Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é Tudo para você Compre nas empresas Participantes Preencha o cupom Virtual E concorra Próximo sorteio É para o dia Dos namorados E você pode ganhar Dia 11 de junho Uma viagem Para o casal Curtir cinco noites Em Campos do Jordão E ainda um par De alianças Além de muitos prêmios Durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos A gente Faz a diferença A vida é uma luta Para alguns Ela começa cedo Se você pode Dou um leite materno Vida em cada gota recebida Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Ué MSCAP Na porta de casa É E você pode pagar no Pix Até o sábado Às 22h50 E concorrer um carro zerinho Mais 15 mil reais Um carro zerinho E é só 10 reais Acho que eu estou com sorte No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Onix Hat MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você A Verde Flora Floricultura e Paisagismo Agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço Comforto Sofisticação E muitas novidades São diversas opções De flores Arranjos naturais Vasos decorativos Mudas nativas Frutíferas E ornamentais Tem também gramas E tudo o que você precisa Para o seu jardim E paisagismo Conheça a nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Telefone ao 67-2104-1494 Venha conferir Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou O mercado de perfumaria E cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria E skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café Não é nada Sabia que 3% do faturamento Investidos em propaganda Podem garantir o sucesso Do seu negócio Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor Produto ou serviço É preciso investir Em comunicação também É só 3% Que pode valer 100 De volta para o último bloco do TVC Agora desta quinta-feira Vamos ver o recado no Cultura FM No Facebook Não é mesmo? A Gislaine Espindola Oi, boa tarde para todos Beijo, obrigado A Eva Paula Bom feriado a todos Quero ganhar ingresso Para a Campos do Jordão Bobinha, né? 3509-7500 Boa sorte, Eva Lá no JP News O Gregório Oliveira está por lá Silvana Silva E a Cleide Silva também Mandando um bom dia Gente Obrigado Pela companhia de todos Obrigado pelo carinho de sempre Amanhã é sexta-feira Sextou E é claro Tem TVC Agora Com toda a turma Tá bom? Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério E as Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TVC Agora